Que fizeram a cavalgada do Piratini, depois o Valdir vai contar a história da família ali, pode fazer presente. Estamos em um balcão do grupo Nossa Senhora Aparecida. Orlando Paloschi, que também não está presente. Esse momento está sendo nomeado, os homenageados. Gente, o Zeca Heineck, o filho do falecido cabeçudo, que morreu. Centelha da chama criada, cheia de progresso. Ele está no hospital. E vamos incluir na homenagem a esposa do nego, a Odila, o falecido José Ferrari, o falecido Aldo Ferrari e o doutor Nestor, que não está presente. Que na ocasião que eles estavam na cavalgada, eles foram visitar eles na viagem. Então, eu passo a palavra para o Valdir para completar. Muito obrigado a todos que estão presentes. Quero saudar novamente os cavalarianos. Especialmente os três que estão aqui. Rondeco, o Leo e o Beppe, carinhosamente, chamando pelo apelido de vocês, né? Que é uma marca também muito importante. Que tiveram a coragem de muitos antepassados e perderam 617 quilômetros para buscar essa faísca, essa centelha da chama crioula que foi acesa em Alívio. É uma grande festividade. Onde a mídia mostrava que o lema dessa cavalgada do Rio Grande é Pampa sem fronteiras. Porque lá estavam a Argentina, Uruguai e Brasil entrelaçados para o mesmo objetivo de levantar esse Rio Grande diante dessa catástrofe natural que ocorreu. E nós estamos aqui também com o mesmo objetivo de levantar, resgatar a tradição gaúcha que aos poucos, às vezes, vai desaparecer por vários e vários motivos. Pois bem, no dia 7 de setembro de 1947, Paixão Corte, com mais dois amigos, onde hoje é o Parque Faroupilha, tinha uma chama para a Semana da Pátria, onde aguarneciam essa chama, esse fogo simbólico. E Paixão Corte, com 20 anos de idade, estudante, no movimento estudantil, disse, nós precisamos espalhar esse fogo para todo o Rio Grande do Sul. E quando iam apagar o símbolo da Pátria, ele disse, espera um momento, especialmente, tipicamente trajado, a cavalo, desde a uma da tarde até as sete da noite, guarnecendo o fogo simbólico, desceu do seu cavalo, pediu licença para os guardas, molhou um cabo de vassoura na querosena e acendeu lá de cima uma chama. Onde desceu, foram até o colégio Júlio de Castilho, atravessaram praticamente a cidade de Porto Alegre. E ali, eles acenderam uma outra chama, com aquele que são, que se chamou Candieiro Crioulo. E através desse movimento de estudantil, membros do Grêmio Estudantil, vejam a força do estudante, eles conseguiram levar até o governo do Estado da época e transformaram aquele momento, como através de um decreto, oficializaram a Semana Farropilha. Parabéns a esses três guerreiros que deixaram seus afazeres, Bep, empunhando na mão a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ela nunca foi abandonada, nem no folclore brasileiro. Pois quando o negrinho do pastoreio estava em maus lençolos, ele levantou e disse, Madrinha Nossa Senhora, proteja-me desse grande perigo. E ele foi salvo. Essa imagem está representando todas as seis mulheres. Figura importante. O Leo deixou seus afazeres, família, e resolveu fazer, deixar um marco histórico para o progresso. Vandeco, mesmo não sendo daqui, sempre conosco, né, Vandeco? E disse, não, eu quero ir junto. Bep, Leo, Vandeco, nesses dias de cavalgada, vocês vão ter muito a nos ensinar. No respeito, na lealdade, na organização. E não foi diferente quando, em 1991, um grupo de cavalarianos, integrando Boqueirão do Leão e Progresso, saíram daqui e foram no Piratini buscar a chama crioula. E, na época, algumas pessoas não podiam andar a cavalo, mas, na questão moral e na questão física, estar presente, saíram daqui e iam em diversas cidades prestar apoio aos companheiros. E vocês hoje estão repetindo esse feito histórico do Gaúcho. Coisa bonita. Coisa bonita. Momentos que devem ficar marcados. Momentos que devem ficar marcados. Juventude, crianças que aí estão. Lembram-se, na semana da farropilha, professores, através de um trabalho pedagógico, pesquise esses dados. Pois, em Santa Maria, existe um local, antigo burraio, que já passaram três gerações que a brasa não apagou. Para preservar os costumes. Agora nós queremos, assim, ó, deixar uma pequena recordação a esses cavalarianos que foram buscar. Vamos entregar uma medalha e guardo com carinho. Guardo com carinho. Para que as futuras gerações de vocês possam, possam se orgulhar desse feito. Que eles possam ler no futuro meu pai, meu avô, meu tio, meu bisavô, andou mais de seiscentos quilômetros para trazer uma faísca da chama crioula para a cidade de progresso. Colocamos aqui uma fita da cor da bandeira. Da cor da bandeira. Por favor, Bernadette. Licença. Gostaria de quebrar o protocolo. Já acompanhei eles. Seiscentos quilômetros eu gostaria de entregar para o seu avô. Já vou. Então, entrega o seu marido. Aqui, ó, tem alguém que andou os seiscentos quilômetros fazendo parte de apoio. Que eu ia falar agora. Cadê a esposa? Tem esposa aqui. Cadê a verenice? Não vem. Ah, está aqui, ó. Entrega ela para o meu. Patrão. Essa aqui fica o centro de cavalarião de vocês. Coloca no teu pescoço. Onde na medalha está escrito Cavalgada em busca da chama crioula de alegrete até progresso e a data. Pega a santa lá do Beto nosso presidente. Agora nós queremos prestar homenagem também através de uma medalha àqueles heróis cavalarianos que em 1991 em 1991 em 1991 fizeram essa viagem. Vamos lá. Entrega para o seu Delacir, esposa. Olha aí. Obrigado. Pode entregar uma pra ele. Obrigado. Entrega para o Anor Micareta. Foi lá. Meio. Receba a homenagem também. Obrigado. Obrigado. Prefeito da época está por aí e o vice-prefeito Doutor Ariângelo Bagatini está por aí? Não. Doutor Nestor estão guardando. para eles. Naquela época a prefeitura de progresso e Boqueirão do Leu Ariângelo Bagatini e Arixin que é quem deram apoio financeiro para que eles pudessem ir. Vem cá um. Filho do Aldo. Aí o Darcy vem cá. Você é do José. Do José Ferrer, perdão. Entrega para ele. Tem alguém do Aldo aí? Pedro Vergonce que viajou também naquela época. Alguém pudesse receber por ele para levar o grupo de São Luís tem aqui. Ali, boa noite. Então, aqui já foi. Já foi. Luizinho Paloski Orlando Paloski Temos também agora desse grupo que viajou em 91 o Zeca filho do seu cabeçudo terminou falecendo. Marisa recebendo em nome da tua mãe por favor. Entrega por favor aqui eu tenho mais uma Marisa está recebendo em nome da Ilka e do seu Getúlio. Entrega para o Alcir patrão do CTG Sinuelo Selito já recebeu? Está aqui o coordenador registrado da 24ª Alguém do CTG 22 de novembro? Aqui ó sim não essa ele é segura não a dona Aldila que também foi lá da apoio e para entrelaçar nós queremos entregar uma para cada uma dos três que fosse por favor e para entrelaçado e para entrelaçado Aqui está uma representante do Zeca, em memória. Menino que partiu cedo, mas deixou marcas importantes dentro do nosso tradicionalismo. E através dessa medalha nós queremos homenagear todas as crianças que aqui estão. Todas as crianças que aqui estão. Chama o cavaleiro mais velho. Ô Moraes, presta homenagem, está chegando alguém de Porto Alegre. Queremos homenageá-lo. Na época, olha aqui, olha. O tempo pode destruir muitas coisas. Como destrói a escrita, o papel, a própria natureza vai se transformando, mas jamais pode transformar e destruir os bons costumes da tradição gaúcha. A resiliência, a honestidade e a coragem. Os tempos não podem apagar e não podem destruir. Por isso, a partir desse momento, cada um é convidado da sua maneira, do seu jeito, do seu momento, a preservar a tradição gaúcha. Que assim seja. O mais velho da camaldada aí também vai oferecer. Agora, a gente gostaria, talvez já estão cansados de ouvir minha voz. Gostaríamos, sim, de escutar alguém do grupo que, lá de 91, gostaria de se manifestar com algumas palavras. Queria agradecer também, né, a parceria que estão chegando a nosso tempo, né, agradecer muito, meus colegas aqui, o Orlando, o Luizinho, o Luizinho que está no hospital, o Pedro Alonso, que é de São Luís, o Negão, né, nossos parceiros de viagem. O Zeno. O Zeno também, né, então eu acho que, e dar parabéns para esses corajosos que fizeram essa maior que a nossa, né, mas eu acho que vale a pena, é uma experiência que a gente adquire, né, acho que é muito bom, né. Agradecer a todos aí, um abraço, um abraço, obrigado pela medalha também, pela medalha de nós, era isso. Bom, eu como um dador do CTG, 22 de novembro, teve muito orgulho de ir para Piratinibus, Caxama, Quiola. Eu quero dar parabéns para essa gauchada, que o gaúcho não se afloja por pouca coisa. O gaúcho é forte, e eu quero que eu, dá parabéns para o BEP, ali o seu companheiro churrasqueiro também, e a todos, e a todos. E vamos em frente, vamos em frente que vai não pensar mais, pensar sempre bem. E uma boa viagem, que eu sei que é difícil acompanhar tantos dias, uma cavalgada dessa, né, e não foi fácil. A gente sabe disso, frio, chuva, né, nós enfrentamos naquela época também, né, como no Piratinibus, Caxama. E eu muito não vou falar, só vou dar parabéns para essa gauchada, para o pessoal, para as crianças, e para as cozinheiras aqui também, né, e para todo mundo. E vamos em frente, né, que o gaúcho não se afloja. Parabéns para vocês. Um grande abraço. Eu quero primeiro agradecer essa homenagem para minha mãe e para o meu pai. Se ele estivesse aqui, ele ia estar muito orgulhoso dessa homenagem e de vocês também. Ele era um apoiador da cultura gaúcha. E esse ano, especialmente, essa bandeira aqui virou os olhos para essa bandeira aqui e mostraram para o mundo inteiro o orgulho que o gaúcho tem da sua tradição. Eu quero parabenizar os que foram, na vez passada, lá para Piratini. E eu quero, especialmente, hoje, parabenizar o Leo e o Beppe e a turma deles, que foram lá, tão longe, no Alegrete, né, na terra, no baixa chão, pegar essa chama e vieram no lombo do cavalo, fazendo um percurso que, antigamente, era assim que se fazia. Eu quero só dizer para vocês que a maior herança que vocês podem deixar para os seus filhos, porque quando vocês, é o orgulho pela tradição, é passar essa tradição para a família de vocês. Porque quando vocês tombarem e não estiverem mais aqui, estiverem numa outra instância, a saudade vai se transformar em orgulho. E isso é muito importante para a gente. Quero agradecer, não tenho palavras para agradecer, estou emocionada. Eu vi que o Beppe chegou aqui chorando, o negro chorando, emocionado. Vários com lágrimas nos olhos, porque o gaúcho tem isso. Quando vocês lembrarem dessa história, dessa feita de vocês, a alma de vocês vai acender a chama que vocês foram buscar lá. Muito obrigada, parabéns para todos vocês. Estamos chegando, finalmente. Tem mais alguém do grupo aqui que quer falar? Grupos que for, alguém? Por favor. Estão emocionados? É, bom dia a todos. Isso é muito gratificante para a gente. Eu hoje me sinto filho da casa. Fui acolhido, me aceitaram como sócio já há um tempinho. E estava meio sem parceiro para ir para o Alegrete. Numa brincadeira, no rodeio, aqui do Sinuello. Na brincadeira eu convidei o Leo para ir junto. E o Leo disse, eu vou. Eu se duvido. Não, eu vou. E ele bateu o pé e disse que ia junto. Pouco tempo depois, ele disse, não, mas eu tenho mais um parceiro que é junto. Não, mas quem é? O Beppe? Não, o Beppe não vai, duvido. O Beppe não sai de casa? Ficar 20 dias fora de casa? Não, o Beppe vai. Arruma o lugar que o Beppe vai. E começamos, começamos a conversar, começamos a arrumar as coisas. E aí nós fizemos uma integração. Fomos em seis ou sete CTGs, né? Estava o pessoal de Venâncio, do Lenço Branco, o Chaleira Preta, o Querência da Mata, de Mato Leitão e de Santa Cruz também tinha um CTG. Eu não esqueci ninguém. Então, assim, a gente fez a carregada da integração. Foram 20 dias de chuva, sol, cansaço, alegria, divertimento. Nós formamos uma família. Uma família que se calçou como uma luva numa mão. Um fazia comida, um lavava a louça, um tratava os cavalos, um limpava o ônibus. O Noah, não posso deixar de agradecer a ele. Sempre que eu falo, ele me cobra, e eu, e eu. Daí foi o nosso braço direito em toda a cavalgada. Nós chegávamos, o ônibus já estava com a luz engatada, a água pronta para nós tomar nosso banho, a comida estava pronta. Deixava um agradecimento especial à equipe de apoio que nos acompanhou lá de Mato Leitão. Sim, uma turma fantástica. E não tem como não agradecer o acolhimento. A gente chegar na cidade aqui e ter uma prefeitura de portas abertas para receber a gente. Chegar num galpão desses aqui e tu olhar e volta aqui. Tem mais de 200 pessoas aí recebendo a gente. Crianças, escola, pessoas mais de idade. O grupo de 91. Isso é uma alegria. Espero chegar na idade de vocês e alguém lembrar da gente. Ó, que as três lá fizeram esse feito também. Foi 616 quilômetros. Bem rodeado, mas muito bem aproveitado. Então, um obrigado especial esse gaúcho velho aqui. A Huberto, que foi o nosso paizão. E em especial a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida saiu daqui de progresso no peito desse gaúcho aqui. E voltou no peito desse gaúcho ali. Só no meio dia que ela andou no ônibus. Não é que choveu. Meio dia nós deixamos ela no ônibus. Porque... Estava frio. A curva estava forte. Nós andamos na 290, o trânsito, muito caminhão. Tinha que andar um a um. Então, assim, o único dia que ela não nos acompanhou no lombo do cavalo. Mas se não, ela estava com nós. Então, muito obrigado a vocês. A vocês três. A UNOA. Essa aí. Essa turma foi a gente. Então, eles querem... O grupo aqui quer agradecer eles. Entregar uma recordação. Os três cavalariados. Como diz o nosso amigo lá, não vamos para o chá. De jeito nenhum. Não vamos para o chá. Vamos lá. Você vai recebendo... Mãe, fala só, mãe. Certamente, esses três gaúchos aí, durante todos esses dias aí, certamente, eles bateram a porta de muitas querências por aí. E foram bem recebidos. Eu lamento nós não ter aqui um gaiteiro para fazer uma música, mas nós vamos cantar uma estrofe do Odecaza igual. Que foi o que, certamente, durante toda a viagem deles, eles fizeram muitas vezes. Enquanto as querências, eles falaram o Odecaza. Então, nós vamos cantar um estrofezinho do Odecaza, nem que fez sem música para vocês. Estavam nas querências aí e falavam Odecaza. 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 Eu venho vindo de longe E muito tenho que andar Por isso eu peço ao patrão Um lugar para pousar Chega seu moço e apeia Puxa o pingo pro galpão Nesse rancho de gaúcho Tem pousada este marrão Odecaza. Odecaza. Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Odecaza. Odecaza. E no dia seguinte A jornada prossegue. Queremos agora em nome De todos aqui Agradecer Afeitura Municipal de Progresso Que abriu as portas Agradecer as escolas Que estão aqui Para este momento especial Direção, professores Funcionários das escolas Agradecer o empenho De cada um Deixar a sua propriedade Hoje E poder acompanhar Aqui Agradecer ao grupo De Cavalariando Nossa Senhora Aparecida E dizer assim Quando eu vi o Beppe Emocionado Abraçado na santa Provavelmente No final de janeiro Ele vai fazer Um agradecimento Especial Nos pés Da mãe Aparecida Em São Paulo Um casal convidado E sinta-se convidado Quem quiser Participar No final de janeiro Tem um grupo Que está indo Para Aparecida E normalmente Nós vamos lá Agradecer E agora Nesse momento Nós queremos Parar o momento Tirar o nosso chapéu E no mais silêncio Que nós puder Vamos lembrar De todos Aqueles Tradicionalistas Que já se Bandearam Para a instância Do além Mesmo aqueles Que não usavam Bota Bombacha Guaiaca Lença E chapéu Mas seguia A tradição Gaúcha Como eu disse Antes Da resiliência Da coragem Da perseverança E da fé As crianças Enquanto a choro De criança A vida Enquanto a choro De criança A vida E nós Elevar nossa oração Ao pai maior Pedir a benção Da mãe Aparecida A mãe está Empunhando agora E vamos Rezar Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Santa Maria Mãe de Deus Provai por nós Pertadores Agora E na hora De nossa morte Amém A todos os cavalarianos Ao grupo Atual E ao grupo Que passar Nosso muito obrigado Por isso É que nós tiramos O chapéu Para vocês Um abraço E boa festa Para cada um de nós Só um momento Bebe Quer falar Assim ó Bom dia a todos Agradecer A todos que puderam vir E assim Eu peço Assim ó Vamos se unir E vamos ver todos os anos O que está achando Sexta-feira Quando eu cheguei Aqui Cheguei na alegreta Eu cheguei na alegreta E ia voltar A graça Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês A todos vocês cavalarianos Amém Amém E vamos cantar agora Onde casa Onde casa Onde casa E no dia seguinte A jornada Onde casa Onde casa Onde casa A gente ут Quando eu cheguei Antes de casa Onde casa Onde casa Onde casa Onde condensão Pela Quer feme Na estrada mais triste, na estrada da ilusão Pobre casa, pobre casa Como o ar corresponde, fazendo a gente cenar Pobre casa, pobre casa É a espada da vida que a gente tem que voltar A espada de solteiro, que joelha e chábra na mão Pobre casa, pobre casa É a espada do céu, que de mim tenha piedade Me arranje qualquer cantinho, torne uma intimidade Pobre casa, pobre casa Como o padre no céu, um cantinho pra mim Pobre casa, pobre casa É a espada da vida que a gente tem que voltar Pobre casa, pobre casa